Doutora Adélia, iniciada a transmissão. Obrigada. Bom dia a todos. Suma proteção de Deus e constatada a presença de quórum, declaro aberta a 32ª sessão ordinária, 78ª informática telepresencial da 1ª Câmara do Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Expediente. A secretária da letra data da sessão ordinária. Data da 31ª sessão ordinária, realizada em 19 de agosto de 2021, quinta-feira, às 9h, 67ª informática telepresencial, presidida pela excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Saps. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Carlos Trompso e Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, a conselheira substituta Ana Paula da Letra Gomes em substituição legal à excelentíssima senhora conselheira substituta Marco Antônio de Moraes Reino Montenegro e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Ricardo César Coelho dos Santos. Registradas as presenças da secretária das sessões, consultoria jurídica, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lidada da 30ª sessão unidade de 21, que colocada em votação foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa. A excelentíssima senhora conselheira presidente Maria Adélia Salles retirou de pauta o processo do número 709 do PII-12. Ato contínuo, você deu a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Trompso e Costa Fernandes, que comunicou a estar trazendo o processo número 1.429 do PII-18, que havia solicitado o visto na sessão anterior, na íntima e vídeo-anexo 1. A excelentíssima senhora conselheira presidente passou a ordem do dia. Após a leitura dos votos dos processos número 2.894, 2.198, 2.916, 2.198 e 2.965, 2.198, relatado pela excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles, o excelentíssimo senhor procurador Carlos Alberto Galvão Barros solicitou a palavra para ressaltar que o Ministério Público não pede indício dos referidos processos por concordar com os fatos explanados pela relatora, na íntima e vídeo-anexo 2. No processo número 1.429 do PII-18, voto visto, apresentado pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Trompso e Costa Fernandes, a relatora, excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula Oliveira Gomes, acatou a divergência do excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Trompso e Costa Fernandes, apresentada em seu voto visto, por entender ser pontual, justa, efetiva e operacional, na íntima e vídeo-anexo 3. Assim sendo, fica o julgamento do referido processo à unanimidade, nos termos dos votos da relatora e do voto visto da excelentíssima senhora conselheira Carlos Trompso e Costa Fernandes. A sessão foi encerrada às 10 horas e 5 minutos. É só, senhora presidente. Em discussão à ata, não haver nenhuma proposição de menor alteração, considero-a aprovada. Órdea administrativa. Órdea administrativa. Se nenhum senhor conselheiro deseja fazer uso da palavra, eu passo ao ordem do dia. Passarei a relatar os processos a mim distribuir. Processo de número 3050, barra 2018, da Prefeitura Municipal de Caraúbas. Contas anuais de gestão, exercício 2016. O responsável é Adhemar Ferreira da Silva. O responsável pela entrega das contas, Antônio Alves da Silva. E o advogado é a Joanilson Guedes Barbosa. Relatório. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade em razão da omissão da remessa ao Tribunal de Contas do Estado das Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Caraúbas, R.M., referente ao exercício de 2016, sobre a responsabilidade do senhor Adhemar Ferreira da Silva, Prefeito Municipal, à época. O corpo instrutivo detectou que a prestação das contas anuais de gestão em referência nunca chegou a este tribunal, que deveria ter sido apresentada até o dia 18 de maio de 2017, conforme o artigo 2º, 1º, na resolução de nº 028, 2017, que alterou excepcionalmente para o exercício de 2016 o prazo previsto no artigo 10, capítulo, da resolução de nº 012, 2016, TCE. Ao final da referida informação, o corpo técnico sugeriu a citação do senhor Adhemar Ferreira da Silva gestou, à época, da Prefeitura Municipal de Caraúbas, responsável pela gestão referente ao exercício de 2016, bem como a citação do senhor Antônio Alves da Silva gestou, da Prefeitura Municipal de Caraúbas, responsável pelo não envio da prestação de contas anuais de gestão referente ao exercício de 2016, cuja data máxima de apresentação foi 18 de maio de 2017. O gestor responsável pela entrega das contas do senhor Antônio Alves da Silva foi devidamente citado, apresentando razões defensórias intempestivamente. Na ocasião, o referido gestor alegou que a omissão noticiada nos áudios deveria recair sobre a responsabilidade do seu antecessor, vez que o tomou todas as medidas administrativas, judiciais e legais, com relação à ausência de arquivos e informações da municipalidade no momento de sua posse. Já o gestor responsável pela gestão em análise, o senhor Adhemar Ferreira da Silva, apesar de regularmente citado, não apresentou defesa. O corpo instrutivo refutou os argumentos apresentados na defesa do senhor Antônio Alves da Silva, já que o mesmo demonstrou ter tomado somente alguma das improvidências constantes do parágrafo único do artigo 22 da resolução de número 012, barro de 2016. No final, sugeriu. A. Julgamento pela irregularidade na prestação das contas de gestão relativas ao exercício de 2016. E a responsabilidade do ex-prefeito, senhor Adhemar Ferreira da Silva. B. Aplicação de multa ao ex-gestor, senhor Adhemar Ferreira da Silva, por ter concorrido para a omissão do dever de prestar as contas relativas ao exercício de 2016. C. Aplicação da multa ao atual gestor, senhor Antônio Alves da Silva, em razão da omissão do dever de prestar as contas relativas ao exercício de 2016. E B. A suspensão do fornecimento da certidão de atribuição junto ao Tribunal de Contas ao município de Caraú. Estado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, através de seu procurador Ricardo César Coelho Santos, opineu pela irregularidade das contas com aplicação das penas, sugerida pelo Corpo Técnico. Requereu ainda o representante do Parque Especial a expedição de recomendações ao atual gestor para saneamento das falhas, bem como remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. É o relatório e passo ao voto. O preliminamento do voto consta a fundamentação acerca da competência deste tribunal para processar e julgar o presente cargo, relativo à prestação de contas de gestor municipal consoante e regramento presente na resolução de nº 31, bairro de 18C. Na parte de mérito do voto, faço inicialmente considerações a respeito de que as infrações apuradas no desausto são de natureza objetiva e formal. Como se trata de imatéria de amplo conhecimento desta Câmara, peço venha para dispensar a leitura dessa parte introdutória do voto. Faço, portanto, a análise do caso em concreto. É de pontuar que, excepcionalmente para as contas anuais de gestão referentes aos anos de 2015 e 2016, o prazo de remessa foi prorrogado para 18 de maio de 2017, conforme artigo 2º da Resolução de nº 028, bairro de 2017, TCE. Da análise dos autos, verifica com clareza que não foram cumpridas as exigências previstas na resolução mencionada, que disciplina a prestação de contas anuais, de modo que restou verificada a ausência de comprovação do atendimento à obrigação de remessa de elementos que compõem a prestação de contas anuais. Como constatado em consulta ao CIDP, referente ao mês de maio de 2017, verifico que o responsável pela Prefeitura do município de Caraúbas era o senhor Antônio Alves da Silva. Isso porque o prazo para atendimento à obrigação adentrou o seu período de gestão, o que vincula diretamente o encargo à providência sobre a sua alçada. Importante explicar que o artigo 22 da Resolução de nº 012, bairro de 2016, estabelece que a irresponsabilidade para apresentar as contas anuais de gestão recai sobre aquele que estava na chefia do poder, a época do prazo final, qual seja, 18 de maio de 2017, sem prejuízo da aplicação da penalidade para o gestor antecessor, que também concorreu para a omissão. O responsável pela entrega das contas, o senhor Antônio Alves da Silva, em sede defensiva, alegou que a omissão decorreu da ausência de reparto de dados importante pelo seu antigo gestor, o senhor Adhemar Ferreira da Silva, durante a fase de transição, o que teria impossibilitado a tempestiva prestação de contas de gestão referente ao exercício de 2016. Aduziu ainda que tomou as providências administrativas judiciais legais para sanar a omissão causada pelo seu antecessor, bem como observou o corpo na informação conclusiva, as medidas foram adotadas de forma intempestível, inclusive quando já encerrado o prazo do envio das contas de gestão, não tendo apresentado a declaração negativa em face da inexistência dos documentos necessários, como possibilita o artigo 19, parágrafo 2º, já citada na resolução. Ademais, o responsável não tomou todas as medidas para os casos de omissão do gestor antecessor, que se encontram enumeradas no artigo 22, parágrafo 1º da resolução de número 12, barra de 2016, sem ouvidar que parte das medidas só foram tomadas intempestivamente a saber após a citação empreendida nestes aulas. Portanto, considerando que não foram verificadas quaisquer justificativas razoáveis que sanassem a omissão da prestação de contas do exercício de 2016, deve-se culminar multa administrativa aos gestores responsáveis no patamar máximo. O gestor responsável pela apresentação das contas deve ser punido em razão de não ter tomado todas as medidas cabíveis, conforme mencionadas assim. O gestor antecessor, igualmente, merece ser punido, dado que a defesa do gestor antecessor, sucessor, demonstrou que há fotos e indícios que inizem e não existem documentos referentes à gestão do exercício de 2016. Igual medida de punição a ambos os gestores em situação semelhante foi adotada pelo conselheiro Carlos Tomos Costa Fernandes, no âmbito desta primeira câmara, nos autos do processo de número 3.111, barra de 2018, julgado em 10 de setembro de 2020, através do acordo de número 178, barra de 2020, terceiro, cuja emenda se encontra redigida no voto. Diante disso, não é possível excluir a responsabilidade de nenhum dos responsáveis, pois ambos concorreram para a permanência da situação de omissão em vigor, sem ouvidar que a atual gestão deve ser instada a suprir a situação de inadimplência. Com efeito, a resolução do número 012, barra de 2016, TCE, prevê que, nos casos de omissão, no dever de prestar as contas anuais de gestão, será aplicada a multa no valor máximo previsto no artigo 107, segundo da Lodcern, RN, qual seja, o valor de 10 mil reais a ser devidamente atualizada na forma do artigo 119 da Lodcern, ou seja, para o presente caso, aplica-se o valor máximo atualizado pela portaria vigente à época deste julgamento, a saber, a portaria de número 009, barra de 2021, GPTCE, diário eleitoral, do dia 18 de janeiro de 2021, que corrigiu monetariamente o valor para R$ 16.054,81. Conclusão, no exposto, voto de forma preliminar pela declaração de ofício da competência deste tribunal para processar e julgar o presente caso relativo à prestação de conta do gestor municipal consoante regramento presente na resolução de número 31, barra de 2018, TC, no mérito, concordando com a informação técnica e o parecer ministerial, voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75, inciso 1º e 2º da lei orgânica do TCRN, com a adoção das seguintes condutas. A, imputar multa pecuniária no valor de R$ 16.054,81, ao gestor responsável pelas contas, senhor Ademar Ferreira da Silva, por ter concorrido para a omissão do dever de prestar contas as contas relativas ao exercício de 2016, com fruto no artigo 107, segundo a e b da lei complementar estadual de número 464, barra de 2012, combinado com o exposto no artigo 21, primeiro a, e parágrafo primeiro da resolução de número 012, barra de 2016, TCR, b, imputar multa pecuniária de R$ 16.054,81, ao gestor responsável pela apresentação das contas, senhor Antônio Alves da Silva, em razão da omissão do dever de prestar as contas relativas ao exercício de 2016, com fruto no artigo 107, segundo a e b da lei complementar estadual de número 464, barra de 2012, combinado com o disposto no artigo 21, a, e parágrafo primeiro da resolução do número 012, barra de 2016, TCR, suspensão da emissão da certidão de implência junto ao Tribunal de Contas para a Prefeitura Municipal de Caraúbas, RN, enquanto perdurar a inadimplência quanto à prestação de contas anuais de gestão do exercício de 2016 a esta corte, com fruto no que ele expõe o artigo 21, segundo, da resolução de número 012, barra de 2016, TCR, de expedir determinação de obrigação de fazer assinando um prazo de 40 dias corridos para que o atual prefeito do município de Caraúba, seu Antônio Alves da Silva, entregue por meio do portal do gestor às contas anuais de gestão do exercício de 2016, sob pena do mesmo incorrer em nova multa nos módulos do artigo 107 da Lei Complementar Estadual de número 464, barra de 2012, combinado com o artigo do 21 da resolução de número 012, barra de 2016, TCR, em representação ao Ministério Público Estadual. É, em caso de impossibilidade de apresentação das contas em que o atual prefeito do município de Caraúba, CRN, comprove justo impedimento, demonstrando que tomou todas as medidas determinadas no artigo 22, parágrafo único da resolução de número 012, barra de 2016, TCR, em fato, o chefe do Poder Executivo Municipal em 2016, por ter sido este o responsável pela consecução da documentação referente às contas anuais de gestão do exercício em que atuou, devendo ainda, no mesmo prazo de 40 dias com corridos, instaurar a tomada de contas para o cumprimento desta obrigação sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 100,00 por dia, que superar o interregno aqui fixado com base no artigo 110 da Lei Complementar Estadual de número 464, em 2012, valor esse passível de revisão, limitado ao teto previsto no artigo 107, 107, em si, segundo, da referida Lei Orgânica, a ser apurado por ocasião de eventual subsistência de mora. F, imediata remessa de cópias autenticadas das principais peças do caderno processual ao Ministério Estadual sobre as irregularidades constatadas, a fim de que sejam apuradas possíveis presídios penais e o ato de improbidade administrativa. Voto ainda pela não aplicação ao caso concreto do entendimento consolidado por esta Corte e retratado nascimento número 29, do PCRN, vez que as irregularidades não se restringem apenas a atraso nos envios a este tribunal dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando a revelia do responsável senhor Adhemar Ferreira da Silva, alerto desde já a diretoria de atos de execução DAE para que não se efetive intimações postais do acordo ao mesmo. Haja visto a incidência do artigo 37, parágrafo da Lei Complementar Estadual de número 464, barra 2012. Segundo processo é o de 3.115, barra 2018, da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. Contas anuais de gestão intempestibilidade exercício 2016. O responsável pelas contas é Francisco Silvério de Medeiros e o responsável pela entrega das contas é José de Azevedo Dantas. Relatório. Trata-se de processo de apuração de responsável dada em razão do atraso na remessa ao Tribunal de Contas do Estado das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, referente ao exercício 2016, sobre a responsabilidade do senhor Francisco Silvério de Medeiros. O obstrutivo detectou que a prestação das contas anuais de gestão em referência nunca chegou a este tribunal que deveria ter sido apresentado até o dia 18 de maio de 2017, conforme artigo segundo, primeiro, da resolução de número 028 barra 2017 TCE, que alterou excepcionalmente para o exercício de 2016 o prazo previsto no artigo 10, capo da resolução de número 012 barra 2016 TCE. Devidamente citado, o senhor Francisco Silvério de Medeiros acostou aos autos sua defesa juntando o comprovante de entrega das contas anuais de gestão do período oranalisado. O corpo instrutivo verificou que o envio da prestação das contas de gestão somente ocorreu em 16 de maio de 2018, configurando assim a conversão da omissão em apresentação intempestiva das contas, sugerindo ao final a citação do gestor responsável pela obrigação da apresentação das contas, o senhor José de Azevedo Dantas, para apresentar defesa. Apesar devidamente citado, o senhor José de Azevedo Dantas não se manifestou. instala-se para iniciar, o Ministério Público, através do seu procurador Otto Moreno de Medeiros Alves, opinou pela aplicação da penalidade pecuniária nos termos do artigo 21, inciso 1, alínea B, parágrafo 2 da resolução de número 012, barra 2016, TCRN. É o relatório e passo ao voto. Na parte de mérito do voto, faço inicialmente considerações a respeito de que as infrações apuradas nos autos são de natureza objetiva e formal. Como se trata, em matéria de amplo conhecimento desta Câmara, peço venha para dispensar a leitura dessa parte introdutória do voto. Passo, portanto, a análise do caso em concreto. Como constatado pelo corpo técnico, em consulta ao sistema integrado e autorizador matizado de gestão de gestão de gestão de gestão de 2016 e de 2016 de março de 2018, o que implica na aplicabilidade da pena de multa em seu patamar máximo. Por fim, resta claro, por todo o exposto acima que pesa sobre o senhor José de Azevedo Dantas, a responsabilidade por ser o gestor responsável pelo envio das contas, ou seja, foi o detentor de total acesso às contas de gestão do ano de 2016 para organizá-la e enviá-la sem óbito algum. Entretanto, não fez, nem ao menos apresentou a declaração negativa prevista em resolução de número 012 a 2016 e que está à disposição do gestor para afirme justificar a intempestividade para verificar. Conclusão, estou exposto concordando com o corpo técnico e com o parecer ministerial, voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75, inciso primeiro da lei orgânica do PCRN, bem como pela aplicação da penalidade pecuniária cabível em virtude da apresentação intempestiva das contas do valor de R$ 5 mil nos termos do artigo 107 segundo A e B da lei complementar estadual de número 464 para 2012 combinado com o discurso no artigo 21 B e parágrafo segundo da resolução de número 012 para 2016 PCRI sob a responsabilidade do gestor o senhor José de Azevedo Danto em razão do atraso na entrega da prestação das contas anuais de gestão alusivas ao exercício financeiro de 2016 da Câmara Municipal de Carnaúma dos Danto considerando a revelia do responsável alerto desde já a diretoria de atos e execução para que não se efetive intimações postais do acordo ao responsável haja visto a incidência do artigo 37 para o terceiro da lei complementar estadual de número 464 para 2012 as multas deverão ser recolhidas após o trânsito em julgado a decisão sobre pena de execução terceiro processo é o de número 3130 para 2018 da Câmara Municipal de Lucrécia também são contas anuais de gestão intertestividades em 2016 o responsável pelas contas é Manuel Helio Holanda Maia e o responsável pela entrega das contas é Romulo Soares Vieira Liberado relator trata-se de processo de apuração de responsabilidade em razão do atraso da remessa ao Tribunal de Contas do Estado das Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Lucrécia R.N. referente ao exercício de 2016 sobre a responsabilidade do senhor Manuel Helio Holanda Maia o corpo instrutivo constatou a omissão da prestação de contas anuais de gestão responsável pela Câmara Municipal de Lucrécia no exercício de 2016 pelo que foi sugerida a sua citação devidamente citado o gestor apresentou defesa juntando o comprovante de entrega das contas anuais de gestão do período oranalisado o corpo chutei verificou que o envio da prestação das contas de gestão somente ocorreu em 30 de maio de 2018 quando na verdade o prazo para envio das contas seria o dia 18 de maio de 2017 segundo a resolução número 028 4 de 2017 ao final em razão de transição da presidência do órgão sugeriu a citação do senhor Romulo Soares Vieira Liberato presidente da Câmara na data do vencimento do prato da entrega das contas devidamente citado o referido gestor apresentou defesa informando que as irregularidades cometidas não foram de sua responsabilidade em estado a se pronunciar o Ministério Público através de sua procuradora Luciana Ribeiro Campos opinou pela aplicação da penalidade ao responsável nos termos do artigo 21 inciso 1 alínea B parágrafo 2 da resolução número 012 barulhamento 16 TCRN ainda em seu parecer apontou que a folha de pagamento e a remuneração dos vereadores apresentaram exatamente o mesmo valor o que é incomum postado de enfoque distinto razão pela qual se sugeriu avaliação a este tema é o relatório e passo ao voto desculpe na parte de mérito do voto faço inicialmente considerações a respeito de que as infrações apuradas nos autos são de natureza objetiva e formal como se trata de matéria de amplo conhecimento desta Câmara peço venha para dispensar a leitura dessa parte introdutória do voto passo portanto a análise do caso em concreto como constatado pelo corpo técnico em consulta ao sistema integrado de auditoria informatizada o responsável enviou a prestação anual das contas de gestão referente ao exercício 2016 em 30 de maio de 2018 o que implica na aplicabilidade da pena de multa em seu patamar máximo portanto resta por todo exposto acima que pesa sobre o senhor Romulo Soares vira liberado a responsabilidade ou seu gestor responsável pelo envio das contas ou seja foi o detentor do total acesso às contas de gestão do ano 2016 para organizá-la e enviá-la sem desculpe sem óbice algum entretanto não fez nem ao menos apresentou a declaração negativa prevista em resolução de número 012 para 2016 e que está à disposição do gestor para fim de justificar a intempestividade ora verificada dessa forma não procede a afirmação do referido gestor que não possui responsabilidade pois de fato era o mesmo gestor na data no vencimento da obrigação tampouco cuidou o referido responsável de ter adotado as medidas constantes no parágrafo único do artigo 22 da resolução de número 012 para 2016 tão logo constatada a mora o que não aconteceu por fim cumpre esclarecer que o ministério público de contas entendeu por bem proceder com análise material da gestão do INPE o que fez por meio da verificação dos dados constantes no CIA nessa atuada apontou que a folha de pagamento e a remuneração dos vereadores apresentaram exatamente o mesmo valor o que é incomum pois tratam de enfoque distinto razão pela qual sugeriu avaliação a este tema apesar da relevância do tema o mesmo não foi objeto de instrução submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa desde que o presente processo tem como escopo meramente a análise do cumprimento da obrigação de entrega das contas anuais de gestão a esta corte contas entendo prudente a certificação do diretor da BAM sob tal achado a fim de que avalie com fulcro nos critérios de risco relevância e materialidade e ainda em observância aos parâmetros do planejamento fiscalizatório da referida diretoria a imperiosidade ou não de instauração de processo de apuração de responsabilidade com relação ao tema conclusão do exposto concordando com o corpo técnico e com o parecer ministerial voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75 inciso primeiro na lei orgânica do TCRN bem como pela aplicação da penalidade pecuniária cabível em virtude da apresentação intempestiva das contas no valor de 5 mil reais nos termos do artigo 107 segundo A e B da lei complementar estadual de número 464 barra 2002 combinado com o disposto no artigo 21 1 B e para o segundo da resolução de número 012 barra 2016 TCRN sob a responsabilidade do gestor o senhor Romulo Soares Vieira liberado em razão do atraso na entrega da prestação de contas anuais de gestão alusivas ao exercício financeiro de 2016 da Câmara Municipal de Lucrecia TCRN determino ainda a cientificação do diretor da DAM sob o achado apontando apontado pelo Ministério Público de Contas a fim de que avalie nos critérios de risco relevância e materialidade e ainda em observância aos parâmetros do planejamento fiscalizatório da referida diretoria à imperiosidade ou não de instauração de processo de apuração de responsabilidade o quarto processo é o de número 8025 para 2018 também contas anuais de gestão exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Santa Maria responsável Pedro Henrique Oliveira Urbano relatório trata-se de processo de apuração de responsabilidade em razão da omissão da remessa ao Tribunal de Contas do Estado das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Santa Maria referente ao exercício de 2017 sobre responsabilidade do CEO Pedro Henrique Oliveira Urbano Prefeito Municipal à época o corpo institutivo detectou que a prestação das contas anuais de gestão em referência nunca chegou a este tribunal que deveria ter sido apresentado até o dia 30 de abril de 2018 citado o responsável permaneceu inérgico em estado a se pronunciar o Ministério Público de Contas através de sua procuradora Luciana Ribeiro Campos opinou pela irregularidade da matéria com a aplicação de multa responsável nos termos do artigo 107 segundo B da lei número 464 de 2012 em razão da omissão do dever de prestar contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Santa Maria R.E. referente ao exercício de 2017 é o relatório e passo ao voto preliminarmente em voto consta a fundamentação acerca da competência deste tribunal para processar e julgar o presente e caro relativo à prestação de contas de gestão municipal consoante regramento presente na resolução de número 31 a 2018 na parte de mérito do voto faço inicialmente considerações a respeito de que as infrações apuradas nos áudios são de natureza objetiva e formal como se trata de matéria de amplo conhecimento desta Câmara peço vênia para dispensar a leitura dessa parte introdutória do voto faço portanto análise do caso em concreto da análise dos áudios verifique-se com clareza que não foram cumpridas as exigências previstas na resolução mencionada que disciplina a prestação de contas anual de modo que restou verificada a ausência de comprovação de atendimento a obrigação de remessa de elementos que compõem a prestação de contas anual com efeito a resolução de número 012 para 2016 TCE prevê que nos casos de omissão no dever de prestar as contas anuais de gestão será aplicada a multa no valor máximo previsto no artigo 107 segundo da lote CERN qual seja o valor de 10 mil reais a ser devidamente atualizado na forma do artigo 119 da lote CERN ou seja para o presente caso aplica-se o valor máximo atualizado pela portaria vigente à época deste julgamento a saber a portaria de número 009 Bado 2021 GPTCE diário eletrônico dia 18 de janeiro de 2021 que corrigiu monetariamente o valor para 16 mil 54 reais e 81 centavos conclusão do esforço voto de forma preliminar pela declaração de ofício da competência deste tribunal para processar e julgar o presente caso relativo à prestação de contas do gestor municipal consoante regramento presente na resolução de 31 bar 2018 do mérito e acolhendo a informação técnica e o parecer ministerial voto pela desaprovação da matéria nos termos do artigo 75 inciso primeiro e segundo da lei orgânica do TCRN bem como pela aplicação da multa pecuniária de 16 mil reais e 54 reais e 81 centavos ao gestor responsável pelas contas senhor Pedro Henrique Oliveira Urbano em razão da omissão do dever de prestar as contas relativas ao exercício de 2017 com fulcro no artigo 107 segundo a e b da lei complementar estadual de número 464 para 2012 combinando com o disposto no artigo 21 a e parágrafo primeiro da resolução de número 012 para 2016 TCR voto ainda pela adoção das seguintes medidas a suspensão da omissão da certidão de adimplência junto ao tribunal de contas para a prefeitura municipal de Santa Maria enquanto perdurar a inadimplência quanto a prestação de contas anuais de gestão do exercício de 2017 a esta conta com fulcro no que dispõe o artigo 21 segundo da resolução de número 012 para 2016 TCR b expedir determinação de obrigação de fazer assinando o prato de 40 dias corridos para que o atual prefeito do município de Santa Maria senhor Ranieri Soares Câmara entregue por meio do portal do gestor as contas anuais de gestão do exercício de 2017 sob pena do mesmo em correio e multa nos modos do artigo 107 da lei complementar estadual de número 464 de 2012 combinado com o artigo 21 da resolução de número 012 de 2016 TCR e apresentação ao Ministério Público Estadual C em caso de impossibilidade de apresentação das contas que o atual prefeito municipal de Santa Maria comprove justo impedimento demonstrando que tomou todas as medidas determinadas no artigo 22 parágrafo único da resolução de número 012 de 2016 TCR em fato do gestor em fato do chefe do poder executivo municipal de 2017 por ter sido este o responsável pela concepção da documentação referente às contas anuais de gestão do exercício em que atuou devendo ainda no mesmo prazo de 40 dias corrido instaurar a tomada de contas para o cumprimento desta obrigação sob pena de multa diária que desde já fixada no valor de 100 reais por dia que superar o interregno aqui fixado com base no artigo 110 da lei complementar estadual de número 464 de 2012 valor esse passível de revisão limitada ao teto previsto no artigo 107 em 6 segundo a referida da lei orgânica a ser apurado por ocasião de eventual subsistência de imediata remessa de cópias autenticadas das principais peças do caderno processual ao Ministério Público Estadual sobre as irregularidades constatadas a fim de que sejam apurados possíveis ilícitos penais e o ato de providade administrativa enquanto ainda pela não aplicação ao caso concreto do entendimento consolidado por esta Corte e retratado na soma de número 29 PCRN vez que as irregularidades não se restringem apenas atrás dos envios a este tribunal dos relatórios exigidos pela lei de responsabilidade fiscal e considerando a revelia do responsável alerto desde já a diretoria de atos e execução para que não se efetive intimações postais do acordo ao mesmo haja visto a incidência do artigo 37 para terceiro da lei complementar estadual de número 464 barra 28 o último processo é o de número 8 é apenas destacar mais uma vez o encaminhamento ao Ministério Público e Estadual proposto por vossa excelência no meu entendimento ele só deve ser feito após o trânsito em julgado da matéria muito obrigado tá bom e o último processo é o de número 8037 barra 2018 contas anuais de gestão e intempestividade exercício 2017 da Câmara Municipal de Major Salles responsável Francisco Fabiano Dias relatório trata-se de processo de apuração de responsabilidade em razão da intempestividade da remessa ao Tribunal de Contas do Estado das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Major Salles sobre a responsabilidade do senhor Francisco Fabiano Dias referente ao exercício de 2017 Pouco Chupigo sugeriu a aplicação de multa ao senhor Francisco Fabiano Dias gestor responsável pela omissão quanto a prestação das contas anuais de gestão de 2017 verificada em consultas feitas ao Sistema Integrado de Auditoria Informatizada Ciai motivo pelo qual culminou pela citação do responsável devidamente citado no responsável a custo aos autos sua defesa afirmando que realizou a entrega das contas anuais de gestão no período do horário analisado o consultivo verificou que o envio da prestação das contas de gestão somente ocorreu em 30 de outubro de 2018 configurando assim a conversão da omissão em apresentação intempestiva das contas sugerindo a aplicação de multa em fato da apresentação intempestiva das contas anuais de gestão conforme artigo 21 1 B parágrafo 2 da resolução de número 012 para 2016 TCRI estado a se pronunciar o Ministério Público de Contas através de seu procurador Carlos Roberto Calvão Paulo opinou pela aplicação da penalidade pecuniária sugerida pelo corpo dele o relatório e passa ao voto na parte de mérito do voto faço inicialmente considerações a respeito de que as infrações apuradas nos autos são de natureza objetiva e formal como se trata de matéria de amplo conhecimento desta Câmara peço venda para dispensar a leitura dessa parte introdutória do voto passo portanto a análise do caso em concreto da análise dos autos verifique-se com clareza que não foram cumpridas as exigências previstas na resolução mencionada que disciplina a prestação das contas anuais de modo que restou verificada a apresentação intempestiva das contas pois as mesmas só aportaram nesta curta em 30 de outubro de 2018 quando na verdade o prazo para envio da prestação seria 30 de abril de 2018 e mais em sua defesa o responsável alegou em síndice que por ausência de recursos financeiros não foi possível a criação da controladoria interna órgão que ficaria responsável pelo envio das informações externas aos índices fiscalizadores no entanto a suposta falta de recursos e de uma controladoria não podem ser obstáculos ao cumprimento dos prazos legais visto que o gestor dispõe de um prazo após o termo do exercício referência para efetuar a entrega das prestações ou seja tempo razoável e suficiente para adotar as medidas necessárias para o envio das contas dessa forma entendo que o responsável não trouxe aos autos razões ou fases capazes de justificar o atraso nas prestações de contas a ex-tribunar por fim resta claro por todo o exposto acima que pese sobre o senhor Francisco Fabiano Dias a dupla responsabilidade em fato de ser o gestor responsável à época das contas e também o gestor responsável pelo envio das contas ou seja foi o detentor do total acesso às contas de gestão do ano de 2017 para organizá-la e enviá-la sem óbvio se algum entretanto não fez nem o menos apresentou a declaração negativa prevista em resolução de número 012 bar 2016 e que está à disposição do gestor para fim de justificar a interpretividade hora verificada conclusão do exposto concordando com o curso técnico e com o parecer ministerial voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75 ensino 1º da lei orgânica do PCRN bem como pela aplicação da penalidade pecuniária cabível em virtude da apresentação intempestiva das contas no valor de 5 mil reais nos termos do artigo 107 segundo a e b da lei complementar estadual de número 464 bar 2012 combinado com o exposto no artigo 21 1 b e parágrafo segundo da resolução do número 012 bar 2016 do PCRN sob a responsabilidade do gestor senhor Francisco Fabiano Dias em razão do atraso na entrega da prestação de contas anuais de gestão alusivas ao exercício financeiro de 2017 da Câmara Municipal de Major Salles R.N frises que a conduta do gestor ante o atraso do envio da documentação esta corte não configura a dolor de improbidade administrativa que se refere ao artigo primeiro inciso a linha G da lei complementar de 1964 bar 90 tendo em conta a incidência da suma de 29 PCRN é como voto e não tenho mais processo agradeço e passo a palavra excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Trompos Costa Fernandes bom dia a todos e a todas senhora presidente eu também tenho apenas eu tenho apenas um processo a relatar na sessão de hoje e o tema versado nele é exatamente idêntico aos processos que foram relatados por vossa excelência processo de número 4.411 de 2020 da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra trato o processo de apuração da responsabilidade pela omissão na remessa ao Tribunal de Contos do Estado das Contos Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra frente ao exercício de 2019 e responsabilidade do senhor Francisco Tachagas Félix Bertulesa formação técnica emitida pela DRM juntar ao vento 4 imputou ao gestor responsável a omissão do seu dever de prestar as referidas com os anuais de gestão ex-tribunal sugestão de que fosse aplicada a multa com fundamento no artigo 107.2 a linha A da lei com o artigo 21.2 a linha A para a primeira resolução de 12.016 e como a suspensão do fornecimento da certidão de adivência junto ao Tribunal de Contos enquanto permanecer irregularidade conforme o artigo 21.2 do mesmo diploma normativo novamente citado o gestor não apresentou manifestação no prazo legal conforme certificado pela D.A.R. declarada revelada responsável o processo foi emitido ao Ministério de Contas manifestando sobre a matéria o MP de Contas entendeu pela aplicação de multipromissão o dever de prestar contas o relatório passa a votar vou resumir meu voto inicialmente eu trato aqui da competência do Tribunal para processar julgar a presente matéria independente de qualquer interveniência da Câmara Municipal respectiva no entender do voto eu analiso a imputação e a considero pertinente ou seja está caracterizada a omissão no dever de prestar as contas anuais de gestão do exercício de 2019 eu aqui faço considerações jurídicas sobre o tema abordando também as resoluções do Tribunal sobre a matéria distinguindo as contas anuais de gestão das contas anuais de governo a questão do dano erário e pontuou aqui que essa situação de omissão além de coluzir o julgamento irregular das contas na forma do artigo 751 da lei orgânica essa omissão no dever de prestar sem prejuízo de outras sanções administrativas e civis penais prevê estar na legislação específica a carreta as sanções ao gestor do âmbito do tribunal como aplicação de multa o efeito da exalção de 2016 prevê que nos casos de omissão no dever de prestar as contas anuais de gestão será aplicada a multa no valor máximo previsto no artigo 107.2 da lei orgânica qual seja o valor de 10 mil reais corrigido pela portaria número 9 de 2021 alcance de valor de 16.054,81 centavos eu faço considerações sobre essa imperiosidade da correção o valor da multa digo ainda que regularidade verificada nos países altos não se trata de caso isolado tendo em vista que Francisco Caixagas Félix Bertoneza já foi condenado a assentimento pela mesma condutão em si em relação às coisas novas de gestão em 2018 processo 51 de 78 de 2019 a cota 26 de 2021 de 28 de janeiro de 2021 por mim relatado também defendo aqui a remessa ao Ministério Público Estadual e ademais considerando que as coisas não foram prestadas é por necessário sua representação por parte do atual prefeito Afonso Bezerra João Batista da Cunha Neto que seja sanada a situação de inadimplência determinando sua notificação para que no prazo 60 dias úteis apresente tais contas sobre pena de aplicação de multa nos modos da legislação de regência e representação ao Ministério Público Estadual bem como a de ser suspenso o fornecimento ao Poder Executivo de Afonso Bezerra de certão de adiposijos do Tribunal de Contas enquanto permanecer a situação de inadimplência não sendo possível haver a prejeção das mencionadas contas caberá atual chave do Poder Executivo no estudo da explanação já apresentada comprovar justo impedimento demonstrando que tomou todas as medidas determinadas no artigo 22 para fundo a resolução 12 de 2016 em fase do prefeito em 2019 por ter sido este o responsável pela concepção da documentação referente às coisas anual de gestão do exercício que atuou ademais do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo de contas voto de forma preliminar declarar e eu fiz a competência do tribunal para processar julgar presente feito declarar regulamentar das contas anuais de gestão da prefeitura mesmo para o Afonso Bezerra e por obrigação de fazer esse ano para 60 dias úteis para o atual prefeito João Batista da Cunha Neto entregar por meio do portal de gestor as contas anuais de ações de 2019, suprindo de correm multa e apresentação do Ministério Público Estadual, caso de possibilidade da apresentação das contas, que o atual prefeito comprou o justo impedimento no exterminal da legislação de reagência. Voto também pela certificação imediata da SESECS, acerca do conteúdo deste voto, para que possa levar em consideração os graves fatos aqui examinados quando a preparação do plano de descanso anual, seja na elaboração de matéria de risco ou na avaliação de sua capacidade operacional no nome do planejamento setorial, pela imediata remédio do corpo dos atos do Ministério Público Estadual e pela imediata suspensão da emissão da SESECS do União de Prensa junto ao Tribunal de Contas, para a Prefeitura Municipal de Afonso Bizei, quanto para a Iná de Prensa, hora referida. Como eu voto, Sra. Presidente, não tenho mais nada a relatar. Agradeço. Sra. Presidente, reabro a ordem administrativa para saudar a presença do conselheiro substituto, doutor Antônio Eder, convocado para compor essa Câmara. Sabemos que sua competência, que ele irá agregar de forma valiosa o nosso julgamento. Volto à hora do dia e passo a palavra ao Sra. Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Muito bom dia a todos. Presidente Maria Adélia, conselheiro Carlos Thompson, conselheiro substituto Antônio Eder, também seja bem-vindo. Ilustre representante do Inxério Público de Contas, doutora Luciana Ribeiro Campos. Cumprimento também os assessores que nos acompanham em nossa sala virtual, bem como aos espectadores ligados no canal do TCE no YouTube. Presidente, tenho dois processos a relatar. Inicio pelo processo 375-2019, que tem como interessado a Prefeitura Municipal de Macharanguape. A responsável é a Sra. Maria Ivoneide da Silva. Assunto apuração de responsabilidade. Relatório. Tratam os autos de apuração de responsabilidade referente à gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Macharanguape, pertinente ao exercício de 2014. Na análise inicial efetuada pelo corpo técnico, mediante a informação colacionada ao evento 5, foram apontadas as seguintes impropriedades. Não publicação dos dados relativos ao relatório de gestão fiscal do segundo semestre. A ausência do envio do comprovante de publicação do relatório de gestão fiscal do segundo semestre. A ausência de publicação do relatório resumido de execução orçamentária dos primeiros e segundos bimestres. A ausência do envio dos comprovantes de publicação do primeiro e segundo bimestre do RREO, despesas com pessoal acima do limite legal. Devidamente citada a gestora responsável, a senhora Maria Ivoneide da Silva apresentou as suas razões de defesa, evento 19, onde preliminamente invoca a ocorrência da prescrição trienal e no mérito, alega que não procede nenhuma irregularidade ventilada pelo corpo técnico, conforme documentos acostados. Na sequência, a defendente também junta o caderno processual comprovantes das entregas dos RREOs de 2014 ao Tribunal, evento 27. Na sua nova manifestação, o corpo técnico da DAN, evento 34, verificou que as alegações de defesa procedem, tendo a gestora responsável comprovado a inexistência de falhas relacionadas à gestão da Prefeitura de Macharanguap, no que se refere ao exercício de 2014. No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 555-2021, evento 42, se acostou ao entendimento do corpo técnico, razão pela qual opinou pelo arquivamento do processo. É o que importa relatar, passo ao voto. O presente caso não merece maiores digressões a serem feitas, na medida em que a própria instrução afastou qualquer resquício de irregularidade na matéria analisada. No decorrer do trâmite processual, restou demonstrado que as publicações dos primeiros e segundo semestres do RREO, bem como as respectivas comprovações de publicações foram anexadas aos processos 7.613-2014-TC e 34.61-2019-TC, dentro dos prazos legais. No tocante ao RGF, do segundo semestre, a gestora comprovou que o mesmo fora devidamente publicado no dia 30 de janeiro de 2015, no Diário Oficial do Estado, ou seja, dentro do prazo legal, bem como que o comprovante da respectiva publicação também foi tempestivamente encaminhado a este tribunal. Por fim, após a análise dos dados contidos no RGF do segundo semestre, o corpo técnico apurou que os gastos com o pessoal se encontram dentro do limite legal previsto, o que é lido à impropriedade antes apontada. Conclusão, ante o exposto, em consonância com os entendimentos do corpo técnico do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade da matéria, com esteio no artigo 73 da Lei Complementar Estradual, número 464, barra 2012, com o posterior arquivamento dos autos. O segundo e último processo, presidente, é o de número 7707, barra 2019, judicionado Prefeitura Municipal Dilmarizal. O responsável é o senhor Carlin Dissot, Onofre Pereira de Mello. O assunto é a apuração de responsabilidades, análise da gestão fiscal, exercício 2015, relatório. Tratam os autos de apuração de responsabilidade, referente à análise de gestão fiscal, da Prefeitura Municipal Dilmarizal, no exercício de 2015, tendo como responsável o senhor Carlin Dissot, Onofre Pereira de Mello. Inicialmente, a DAN, através da informação 52, barra 2020, a 24, apontou as seguintes irregularidades. A. Infringência ou disposto no artigo 52 da Lei Complementar Federal 101, barra 2000, pela não-publicação dos dados, o relatório resumido da execução orçamentária, relatórios relativos ao primeiro, segundo, quarto e quinto de mestres, e dos demonstrativos que o acompanham. B. Infringência ao disposto no artigo 5º, inciso 2, da resolução 004, barra 2013, pelo não-envio do comprovante de publicação do RREO em meio eletrônico, se há relativos ao primeiro, segundo, quarto e quinto de mestres, e dos documentos demonstrativos que o acompanham. B. Infringência ao disposto no artigo 20 da Lei Complementar 101, barra 2000, tendo em vista o descumprimento do limite legal de 54% estabelecido em lei. Em consonância com os princípios constitucionais e contraditórios da ampla defesa, o responsável foi devidamente citado, tendo apresentado defesa conforme o documento protocolado sobre o número 2225, barra 2020, TC. Em suas razões afensórias, o ex-gestor alega que foram cumpridas todas as exigências legais, juntando ao processo vasta documentação comprobatória. Quando a infringência ao artigo 20 da Lei Complementar 101, barra 2000, o defendente informa que o município de Ilmarizal realizou adequações necessárias, que diminuíram o comprometimento das receitas com gastos de pessoal dentro do prazo assegurado pela LRF. Após análise da defesa, o corpo institutivo em sua nova manifestação, informação 048, barra 2020, dan FGO, evento 29, verificou que as alegações trazidas pelo responsável procedem, comprovando a inexistência de irregularidades relacionadas à gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Ilmarizal, no que se refere ao exercício de 2015. Ao final, sugeriu a aprovação da matéria e o consequente arquivamento do feito, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar nº 464, barra 2012. Encaminhados aos ao Ministério Público Especial, o Parque de Contas opinou, por intermédio do parecer, evento 39, da lavra do procurador Ótão Moreno de Medeiros Alves, pela regularidade da matéria nos termos sugeridos pelo corpo instrutivo. É o que importa relatar, passo ao voto. Pelo que se depreende nos autos, observa-se que as irregularidades inicialmente constatadas foram afastadas, vez que o gestor responsável trouxe ao processo documentos comprobatórios que demonstram a realização das publicações dos relatórios resumidos de execução orçamentária relativos ao primeiro, segundo, quarto e quinto bimestre de 2015, bem como a entrega dos comprovantes das respectivas publicações ao Tribunal de Contas. Por fim, na instrução processual, apontou-se que o Poder Executivo Municipal infringiu o disposto no artigo 20 da Lei Complementar 101, barra 2000, a ultrapassar o limite legal de despesa com o pessoal cujo percentual alcançou 63,50%. E, em novo instante, tal constatação ficou evidenciado nos autos que o jurisdicionado adotou medidas que eliminou o excedente nos quadrimestres seguintes, conforme bem observou o corpo técnico da Diretoria de Administração Municipal. Sendo assim, afastadas todas as irregularidades ventiladas no início da instrução processual, informação número 52, barra 2020, evento 4, entendo nos termos da manifestação conclusiva do corpo instrutivo e do parecer ministerial pela aprovação da matéria. Conclusão, face ao exposto, em consonância com a informação do corpo instrutivo e com o parecer do Ministério Público Especial, voto pela regularidade da matéria, dando-se a devida quitação ao responsável senhor Carlin Disson Onofre Pereira de Melo, com o consequente arquivamento do processo nos termos do artigo 73, caput, de parágrafo único da Lei Complementar 464, barra 2012. Não tendo mais processos a relatar, a presidente Maria Adélia, agradeço a atenção de todos. Agradeço a vossa excelência e passo a palavra ao excelente senhor conselheiro substituto, doutor Antônio de Souza Santana, em substituição ao conselheiro substituto, Marco Montenegro. Muito bom dia, excelente senhor presidente, agradeço as suas palavras de atenção quando anunciou a substituição. Digo que é, para mim, uma honra mais uma vez poder participar das sessões deste egrégio colegiado. E, no caso, minha saudação também aos excelentes conselheiros, doutor Carlos Thompson, o senhor doutor Poti, minha saudação à doutora procuradora, doutora Luciana Ribeiro Campos e a todos os que nos assistem. Excelência, na sessão de hoje eu não tenho processos a relatar, a primeira sessão em substituição, então não havia, não haviam sido pautados processos pela assessoria do gabinete do conselheiro Marco Montenegro e agradeço a atenção de todos. Agradeço a vossa excelência. E nada mais a venda a tratar, declaro encerrada a 32ª sessão ordinária, 68ª em formato telepresencial da 1ª Câmara, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, convocando uma outra para quinta-feira, dia 31 de agosto de 2021, no horário regimental. Obrigada. Obrigada.